Ó, seguinte, hoje o papo é sério, por quê? Ó, vamos lá, vou dar um rolê, vocês sabem como é que funciona, olá, eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal pra você que curte Star Wars, desbrables, 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 deixa o like, tá? Essa parte é importante, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá, atualmente, lá nos Estados Unidos, no dia que esse vídeo tá saindo, acabou de sair a edição número 33 das HQs da Afra, na verdade, é a segunda fase de HQs que tá saindo aqui no Brasil também, quer ver? Ó, peraí, vou mostrar a capa, não ia mostrar não, mas eu vou mostrar. Peraí, pera lá, pera lá. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho a primeira edição, essa é a segunda fase de quadrinhos da Afra, a Panini que tá trazendo, encadernadinho, capa-cartão, bem show, aqui tem das edições 1 a 5, aqui na edição 2 tem das edições 6 a 10, já saiu a edição 3, edição 4, mas é essa fase de quadrinhos aqui, Doutora Afra, segunda fase, que se passa entre os filmes 5 e 6. Então tá tudo valendo dentro do cano e bonitinho, estamos entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Então vale lembrar que vai ter spoiler aqui nesse vídeo, tá? Se você tiver acompanhando as HQs da Afra e não quiser tomar spoiler, bom, pula pro próximo vídeo. É nóis. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre as edições 32 e 33, porque o Luke e a Afra, sim, Luke, Skywalker e a Afra, andando juntos mais uma vez, encontraram duas Jedi. E não é qualquer Jedi, estamos falando da Mestre Jedi Shaq-T e também da Mestre Jedi, Ayla Secura. A edição número 33 literalmente termina com isso, tipo, a última página dela, são os dois encarando ali as duas Jedi. Beleza. Isso saiu no mês passado, isso saiu, tipo, 31 de maio e tal, bem no finalzinho do mês passado. E muita gente, mano, me mandou mensagem nas redes sociais, nos comentários aqui do YouTube, Norton, explica isso, explica isso, explica isso. E eu falei, pera, vamos esperar sair a edição seguinte, pra gente entender o que tá rolando. Uma coisa eu tinha certeza, aquilo ali não é real, tipo, não eram as Jedi mesmo, mas eu também não sabia exatamente o que era, se era uma ilusão, se era, sei lá, uma brisa da força ali, uma visão da força, alguma coisa assim. Então eu esperei sair a edição e cá estamos. Bom, o que que tá rolando nessa história? Porque o contexto, principalmente nessa história, é muito importante. Nas edições número 32 e 33 das HQs da Afra, Luke e Afra vão até um templo escondido, conhecido como Templo Sazon, ou Seizon, como você quiser pronunciar. Acho que Seizon fica mais bonito. A Afra descobriu esse templo numa gravação antiga da Mestre Jedi Shaq-Ti. E ela precisa do Luke pra entrar, porque é um templo Jedi. E um templo Jedi, 99% das vezes, está trancado e só um usuário da força consegue entrar. Então ela precisa que ele a ajude a entrar usando a força. E também, segundo ali o holograma da Shaq-Ti, só consegue abrir o templo uma pessoa de bom coração e com muito acesso à força. Ou seja, um Jedi. Basicamente isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que é bem legal quando eles colocam o Luke e a Afra juntos. Isso aconteceu também na primeira linha regular de Star Wars e na primeira linha regular da Afra. Colou um crossover da Cidadela dos Gritos, que é bem interessante. Sempre é uma dinâmica legal, porque ela é toda trambiqueira, ele é todo certinho, tipo, bom coração, mega Jedizão. Ela sempre leva ele na conversa, ele sempre ajuda ela. É bem interessante a dinâmica, mas beleza, vamos voltar para a história. Eles chegam nesse templo. O templo Saison fica no planeta Saison, que é um planeta gasoso, então o templo está meio que dentro do planeta, literalmente. É bem difícil chegar ali, eles só conseguem porque o Luke tem muita experiência usando a força para pilotar já nesse momento. Na verdade, já é tanta experiência, porque quando eles chegam no planeta, toda a parada automática da nave para de funcionar, entende? Então eles têm que pilotar ali manualmente, e o Luke fala, bom, agora deixa comigo, que foi basicamente assim que eles destruíram a primeira estrela da morte, inclusive. E no final da edição 32, como a gente comentou aqui, eles entram no templo e dão de cara com a Shakti e com a Ayla Secura. Tá, se isso for verdade, isso não só altera o cânone no sentido de linha do tempo mesmo, de timeline, como também altera a vingança do Sith, o final da vingança do Sith. Vamos lembrar sempre que a Mestre Jedi, Ayla Secura, a gente viu ela morrendo no final do filme. Lembra? Twillik, ou Twillik, como você quiser pronunciar, com a pele azul, que tomou um monte de tiro dos clones ali nas costas, e a Shakti, também interessante, é um outro caso, porque assim, eu sei que eu tô demorando pra dar a resposta, mas eu quero explicar a minha linha de pensamento, a minha linha de assassino, como é que foi. Essas duas Jedi são muito específicas. Primeiro, a Ayla Secura, a gente viu morrendo, como a gente acabou de comentar, na vingança do Sith, e nunca, em hipótese alguma, um livro, um quadrinho, uma série, vai alterar o que foi dito no filme. Eles podem, sei lá, o personagem morreu aqui e ressuscitou na série, como no caso aconteceu com o Boba Fett, isso beleza, mas eles não podem alterar aquilo que tava no filme. Então, Boba Fett, de fato, foi comido pelo Sarlacc, só que ele conseguiu sobreviver. Não dá pra tirar o Sarlacc, tipo, antes dos filmes 5 e 6, o Luke foi lá e matou o Sarlacc em Tatooine, não tem mais Sarlacc nenhum, acabou o filme 6. Entendeu? Nada do universo expandido vai chegar nos filmes, tipo, vai atrapalhar os filmes, vai reescrever os filmes. Então, Ayla Secura, vimos morrendo na Ordem 76, lá na vingança do Sith. E a Mestre Jedi, Shaq-Ti, porque ela é uma Jedi que dentro do universo expandido, ela acabou ficando muito famosa porque ela tem inúmeras mortes. A gente sabe que ela morreu na Ordem 76, isso é o que tá cravado no cânone. Tem duas cenas deletadas na vingança do Sith. Uma ela sendo morta pelo Grievous e outra ela sendo morta pelo Vader, quando ele invadiu ali Kuru-san, o templo Jedi de Kuru-san no caso. E também no Legends, tinha a história do Starkiller. No The Force Unleashed, você mata Shaq-Ti como Starkiller. Então, tipo assim, ela tem inúmeras mortes e ninguém sabe qual é a verdadeira, ou o que aconteceu, na verdade. A gente sabe que ela morreu na Ordem 66. Entende como são duas Jedi muito específicas? E aí, beleza. Afra e Luke entraram. O Luke, inclusive, acha que são pessoas e começa a falar com elas ali. Só que, na verdade, galera, é uma projeção de segurança. Porque como esse templo é todo cheio de cristal, ele é um cristalzão, eles deixaram essa holoprojeção que bate nas luzes e faz, tipo, um corpo perfeito, sabe? Claramente, não é sólido, né? A Afra até passa, o sábio de luz, ela enfia a mão, o sábio de luz, e a mão dela passa. Mas ele tem uma tridimensionalidade que é idêntica. Então, por isso que parecem pessoas reais. Então, não. Não é a Shakti. Não é a Ira Secura. É uma projeção de segurança. Quem entra no templo, dá de cara com duas Jedi. O que eu acho que funciona. Porque eu acho que deve manter os bandidos fora. Dá de cara com Jedi sem sair correndo. Pelo menos como primeira segurança, porque tem outras também. Tem armadilhas, tem monstros. Mas como primeira segurança, eu acho que funciona. As continuam mortas, principalmente na Ordem 76. E qual que é a parada? Por que que eu esperei pra fazer esse vídeo? Porque, como eu falei pra vocês, quando eu li essa HQ, quando a galera começou a me mandar mensagem, e eu fui atrás pra ver o que era, sinceramente, desculpa, eu vou ser bem desumilde agora. Mas tava muito óbvio que era um bait. Que era uma armadilha, que era um negócio pra você ficar instigado. E, nossa, pá, não acredito. Duas Jedi vivas, depois o Império Contra-Ataca, meu Deus. Só que, como eu acompanho muita coisa, eu tô em dia com livros, com quadrinhos, com séries, isso é bem manjado já. Na segunda linha de HQs de Star Wars, que é que tá saindo atualmente, o Luke encontrou, por exemplo, o Mestre Jedi Elzer Man. Ele é da Alta República. Ele tava vivo há 200 anos atrás. Como que o Luke encontrou ele? Ele é um humano? Como que ele viveu 200 anos? Na verdade, o Luke chegou num planeta que ele é um planeta fungo. E aí, quando o Luke afunda no fungo, o fungo começa a conversar com ele. E o fungo, ele copia a imagem e as memórias da pessoa que já entrou ali. Entende? Então, ele tá falando com o Luke como o Elzer Man, mas ele não é o Elzer Man. O Elzer Man já chegou lá, ele já copiou o cara, isso 200 anos no passado, e tá usando a imagem do cara pra falar com o Luke. Entende? Era uma coisa, assim, só pra realmente criar esse burburinho. E as duas Jedi são uma projeção de segurança, porque no final desse quadrinho, no final dessa edição, a gente descobre que, na verdade, não é bem um templo Jedi. É uma prisão Jedi. Eles estão mantendo uma criatura presa ali. O nome dessa criatura é Star Weird, que é uma criatura que fica presa nos cristais. É uma parada inteira feita pra manter essa criatura presa e, obviamente, ela não está mais presa. O Luke e a Afra conseguem, sem querer, libertá-la, porque tem um sino que faz um som específico no cristal, e esse som mantém a criatura presa nos outros cristais, tipo, como se ela fosse uma parada no espelho, sabe? Como se ela estivesse num espelho. E eles conseguem quebrar o diacho do sino e a criatura consegue escapar, porque o sino, ele bate numa frequência muito específica e essa frequência específica é uma parada muito doida, isso, by the way, é o que mantém o monstro dentro do cristal preso sem poder sair. Porque essa frequência é meio que uma frequência da força, vai dar uma explicação ainda nas próximas edições, eu tô falando só por cima mesmo, porque esse arco não acabou ainda, mas o que importa é que o templo, na verdade, não é uma prisão pra essa criatura. Gente, é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, deixa um like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Então, gente, é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!